E como é que se dá esse galgar assim da sua carreira profissional? Você começou cedo nessa empresa que você foi registrado logo aos 12 anos, era uma empresa de quê? Era uma empresa que era uma madeireira, fabricava cama, beliches, esse tipo de móveis de madeira, né? E desde pequeno eu trabalhava, desde os 12 anos trabalhando lá, com 15 anos eu já era encarregado de setor. Com 18 anos o meu sonho era ser carreteiro, igual meu pai foi, né? E nessa empresa lá em Maravilha eu não iria conseguir trabalhar com carreta que eu não tinha, né? Então com 18 anos eu resolvi vir embora pra São Paulo, que eu tive uma proposta pra trabalhar com um caminhão aqui em São Paulo, fazer entrega dentro de São Paulo. Você sai de Maravilha, vem pra São Paulo, realizar a tua vontade que era ser carreteiro. Ser carreteiro. Mas o que ocorreu com o seu pai não te traumatizou em nenhum momento de pensar que ele poderia ter sofrido algo de um latrocínio correlacionado ao trabalho, não? Eu acho que até nessa época não tinha caído a ficha ainda de tão perigoso que era a profissão, do que podia ter acontecido com meu pai, até mesmo porque a gente não teve o corpo dele, não teve velório, não teve nada. Então na época a gente pensava só em trabalhar e o meu sonho era ser carreteiro igual ele. Então meu sonho era trabalhar com carreta. A minha mãe me emancipou com 18 anos e eu com 18 anos já tirei carta, carta E na época pra poder dirigir carreta. Eu vim pro São Paulo, eu fiz 18 anos em outubro, eu vim pro São Paulo em janeiro e em março eu alterei minha carta pra carreta e comecei a trabalhar com carreta já. Eu acredito que eu fui um dos carreteiros mais novos do Brasil. Fui um dos carreteiros mais novos. E eu fui um dos melhores, porque você falou pra gente lá o seguinte, ele falou, se eu fosse ser carreteiro eu ia ser o melhor que tem. Aí disse que os caras duvidaram dele lá, ele tem lá os caminhões, as carretas lá. Mas com 18 ele já era. Aí disse que ele manobrou lá a carreta lá e tal e colocou numa vaga de um uno. E tão bom que ele virou nesse negócio aí. Aí eu costumo brincar assim, eu falo que eu fui o melhor carreteiro no Brasil, eu os carreteiros metam pau em mim. Pô, seis anos tendo em marcha lento, os caras falam, né? Porque o Trabalho só seis anos tá se achando bom, né? Mas assim, ó, quando eu falo que eu fui um dos melhores, eu falo, pra mim eu fui o melhor, né? Porque... A gente tem que acreditar na gente. Tem que acreditar na gente, né, cara? É verdade. Mas é um povo sofrido, os carreteiros, um povo trabalhador, carrega o Brasil pelas costas, tem muito carreteiro competente, muito carreteiro muito bom. Eu tive a honra de trabalhar com uma equipe de carreteiros na empresa que eu trabalhava lá, que eram super competentes, aprendi muito na vida com eles, aprendi na vida o lado bom e o lado ruim.